O evento é de extrema importância, os temas discutidos aqui hoje São todos muito relevantes, com conteúdos realmente que fazem a diferença Porque todas as pessoas que estão aqui hoje fazendo parte dos painéis Trazem assuntos de extrema importância para o nosso setor Eu falo que o sistema de saúde está passando por um momento de grande reflexão Na sua sustentabilidade E hoje está sendo discutido exatamente tudo isso aqui Principalmente no momento que a gente está vivendo Um momento de grande transformação, transformação digital Um momento de grande disrupção no nosso setor O negócio de saúde hoje está sendo discutido enormemente em todos os sentidos E hoje isso aqui está sendo debatido amplamente Então daí a importância desse encontro Não só para o setor privado, mas principalmente para o setor público Que terão oportunidade de discutir temas relevantes E ações que vão impactar no setor Então parabéns, eu acho que hoje nós sairemos daqui No final do dia com soluções Soluções importantes para o nosso negócio E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto